Oi ser humaninha, esse é o ser humaninha que vem com vocês, espero que sim, eu sou a Kata, comecei mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje é, eu vou mostrar pra vocês lavando o meu cabelo, como vocês sabem eu pintei meu cabelo um diazinho Então ele ficou um pouco ressecado né, então eu vou mostrar pra vocês aqui hidratando e lavando ele E eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like que é muito importante, me inscrever no canal E me sigam lá no instagram que é arroba a ser humaninha 2, então é isso amores, vamos parar de falar e vamos conferir o vídeo Bom gente, eu tava com uma estrança e eu tirei e o meu cabelo ali, até já por pouco, o meu cabelo ele tá de duas cores Eu tenho que comprar outra tinta pra pintar, aqui na frente ele tá azul e aqui por dentro ele tá mais verde Porque a tinta não pegou tanto, então eu tenho que comprar outra tinta pra pintar Ó aqui tá que nem ele tivesse frisado por causa da estrança que tava E eu tirei as tranças do vídeo anterior Bom gente, agora eu vou lavar, mas antes eu vou ensinar pra vocês uma receitinha de babosa Não vou lavar meu cabelo no banheiro, pois fica saindo ainda a tinta né, como tá recente E aí se não vai me laçar a mica do banheiro todinha eu vou lavar lá no quintal Mas antes eu vou ensinar pra vocês a receita de babosa Bom gente, eu já tô aqui no quintal e vou começar a fazer a receitinha É a primeira vez que eu vou usar a babosa tá, e vou mostrar aqui pra vocês a receitinha que eu aprendi aqui no vídeo Tá a babosa, acho difícil alguém conhecer né, a planta da beleza E ela cortou aqui ó, os pedaços e eu vou colocar junto com o vinagre de maçã pra tirar esse cheirinho da babosa O vinagre que eu tô usando é o vinagre de maçã Vou deixar aqui alguns minutos pra tirar o cheiro da babosa Vou deixar o vinagre de maçã Vou deixar aqui um pouco de água Bom gente, já se passaram 15 minutos que eu deixei elas aqui ó E agora a gente vai cortar ela no meio e tirar essa gominha dela aqui ó Que é o que nós vai precisar Ó, a gente vai abrir no meio e com a faquinha de serra ou com a colher mesmo a gente tira essa gosminha dela de dentro Enquanto a minha assistente aqui tira, gente, eu fico só olhando lá no que apareceu, não vou mostrar Aí ela tá tirando ali aquela gosminha que eu vou mostrar agora aqui pra vocês Ó gente, é essa gosminha aqui ó Ela ainda tá no primeiro pedaço, agora eu vou ajudar ela pra não tirar esse resto aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês Gente, a gosminha como é ó Aí agora pra não ficar esses pedaços que tá ó Aí a gente vai bater com o auxílio de um garfo Bom gente, a gente achou melhor colocar aqui no liquidificador porque fica melhor de bater Ficou tipo uma espuminha ó Eita, vai ter que mudar pra outro recipiente A espuma que eu mostrei pra vocês ó E nós colocou em outro recipiente A linha que eu uso é a linha Maria Natureza da Salon Line Agora eu vou adicionar duas colheres de hidratação De máscara, né Duas colheres recheadas, gente Mas voltou pro liquidificador pra bater com a hidratação e ficou assim nessa textura Gente, agora eu vou lavar o cabelo depois da hidratação feita Gente, ó meu cabelo como tá Ele tá todo... tá todo cagado, gente E era pra ficar azul Mas ficou um verde com... Uma mistura de azul com verde Mas eu vou pôr outra tinta pra ficar do jeitinho que eu quero Enquanto isso, enquanto a gente tem a tinta Vai ficar assim desse jeito Então agora eu vou lavar com o shampoo da Salon Line Maria Natureza Poder das Castanhas, gente Então me auxiliar que vai lavar, né gente Então é isso, acompanhem com a gente Música 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 De cabelo limpinho Né, já lavei aqui com o shampoo E agora eu vou aplicar a hidratação Deixa eu secar aqui Música Agora ela vai começar a aplicar a nossa hidratação Que nós fizemos agora de babosa Pode aplicar Ela não quer aparecer Então por isso que eu tô girando assim a câmera Tá gente Aí apliquem de mecha em mecha Prontinho Ó o cabelo hidratado Gente já sobrou Muita hidratação Tá mesmo Vou deixar aqui de 30 minutos Aí eu vou colocar aqui minha touca térmica Que ajuda muito Pronto agora vamos esperar aqui 30 minutos Já se passaram os 30 minutos E agora eu vou retirar A hidratação e vou lavar agora com o condicionador Cabelos limpos e hidratados Agora eu vou escovar e chapear Eu não né A minha assistente Na cara da minha assistente Ó gente Já tá limpinho né Hidratado Agora só vou deixar ele secar Pra poder escovar e chapear Agora nós vamos começar a escovar Quer dizer ela vai começar a escovar Eu já tomei um banho Agora ela vai começar a escovar meu cabelo E por último chapear Acompanha aí gente E no final eu mostro o resultado pra vocês E no final eu mostro o resultado pra vocês Ó gente Esse lado aqui ela secou Agora ela vai secar esse outro lado Já dá uma diferença Gente ó Então quando ela terminar secar Eu volto aqui pra você Prontinho gente Gente cabelo já finalizado Já escovou E chapeou Agora eu só vou passar um olhinho Pra baixar mesmo os frizz E mostrar com mais detalhes pra vocês Pronto gente O cabelo já está Chapeado Escovado Também limpinho E super hidratado né Agora eu vou mostrar aqui atrás pra vocês E olha esse blitz Vocês estão vendo aí E olha esse blitz 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 Então, amores, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se não se gostaram, não esqueça de deixar o like, é muito importante Então, inscreva-se no canal e me siga lá no Instagram De arroba a ser humaninha 2 Então é isso, gente, mostrei mais ou menos assim como eu lavei Meu cabelo após a pintura, né E, gente, eu vou ter que pintar novo Porque, ó, aqui não tá uma cor tão bonita assim Mas aqui na frente tá bem azul Tá uma misturadinha do convite Então é isso, gente E eu mostrei também a receitinha de babosa E espero que vocês gostem E se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, tá Que é arroba a ser humaninha 2 Então é isso, um grande beijo da ser humaninha Fiquem com Deus, tchau